Então, vamos lá, né? Tá só faltando o som do violão. Enquanto isso... Vou falar mais coisinhas pra vocês enquanto o violão não ressuscita. Esse terço, dia 15 de agosto, é um terço em que eu tô aqui pra prestar homenagem à Nossa Senhora da Assunção. Recebi um milagre importante nessa data, dia 15 de agosto. E da mesma forma como eu fiz com São José esse ano, a dívida é grande, né? Com São José, com Nossa Senhora. E ela me deu uma graça muito grande no dia 15 de agosto, hoje. Então, eu pensei, bom, eu vou agradecer fazendo aquilo que eu sei fazer, que a agrada mais, que agrada mais a minha mãe. Já que é pra dar um presente pra ela, eu rezando. Então, o meu anjo da guarda disse, o que agrada a ela é que você reúna os filhos dela na data dela e faça uma homenagem a ela. Então, o que se passa aqui hoje é justamente isso. Eu estou homenageando Nossa Senhora pela graça alcançada, pelo milagre. Todo o meu reconhecimento. Na verdade, são tantos milagres que ela já fez na minha vida e na vida de muita gente aqui no Amenor Novo. Que eu não teria nem como dizer já. Então, eu sou um pouco avesso a esses testemunhos. Eu não gosto muito dessas coisas. Vocês veem que aqui no meu texto, o texto que eu dirijo, eu nunca abro pra testemunhos. Eu não acho, assim, muito produtivo. E algumas pessoas até dizem, não, bota aí o pessoal pra falar. Eu acho que a pessoa tem que vir aqui e ter sua experiência pessoal. E claro, as pessoas se conhecem, isso corre de boca a boca, né? Os milagres, as graças conseguidas aqui na oração. Eu não precisaria botar aqui pra falar. Da mesma forma, eu também não costumo falar muito a respeito daquilo que eu recebo. E das poucas vezes que o fiz, as pessoas falaram pra mim, não, mas é porque você é especial. Então, Deus faz pra você. Não é verdade. Todos nós somos especiais pra Deus. Todos nós. Todos nós. Não existe essa predileção por mim. Não é assim que funciona. Senão, eu não estaria aqui na Terra com vocês. Então, a realidade é que eu passo pelas mesmas dificuldades que vocês. Eu enfrento problemas como todo homem normal. O fato de uma pessoa ter algum tipo de dom, ter visões ou coisas assim desse gênero, coisas sobrenaturais, não faz com que essa pessoa esteja livre de problemas na vida. Muito pelo contrário. Nós sofremos situações, às vezes, que as pessoas comuns não sofrem por força de toda essa carga espiritual que gira ao nosso redor. Incidindo sobre nós, sobre as nossas famílias. Coisas difíceis de passar. E também, Deus nos olha com esse olhar de pai, que quando dá um presente, quer ver se há ou não há gratidão. Deus tem essa coisa. Ele fica muito feliz quando você é grato. Quando você diz pra ele, oh, que presente legal, pai, que eu recebi. Pense bem você na sua família. Quando um filho seu faz aniversário, você vai lá dar um presente pra ele. Imagina, você olha o presente e fala assim, ganhei um presente. Ah, tá, valeu. Aquilo dói, né? Aquilo dói. O sujeito olha assim e fala, poxa, me esforcei pra procurar um presente pra ele. Não gostou. Não gostou. O sujeito até comenta com a mulher, poxa, mas ele não gostou. Não é assim que é? Deus também é assim. Então, pela intercessão da Virgem Maria, ela vai lá, fala com o Pai Todo-Poderoso, obtém o milagre. Aí, quando você recebe o milagre, você fala assim, ah, valeu, então tá bom. Isso não é uma demonstração de gratidão, não é uma demonstração de amor, de carinho. Então, da minha parte, eu faço questão sempre de demonstrar o quanto eu me sinto feliz em receber uma graça, seja ela de que graduação for, de que graduação for. Eu sempre agradeço bastante. E dessa vez me senti, assim, compelido mesmo a demonstrar de uma forma maior, de fazer uma festa pra ela, como essa daqui. Coincidentemente, nosso Padre Omar tinha me convidado. Falei, você tem que fazer um terço lá na São José, não tem nenhum terço hoje em dia na zona sul do Rio. Vamos pra São José, vamos pra São José, ele virou pároco aqui. E eu falei, tá aí, essa é a chance, vamos casar aí o Padre Omar, nosso Padre Omar. Vamos casar o Padre Omar com essa situação da festa de Nossa Senhora. Todo o meu agradecimento, minha gratidão a Deus. E aí, estamos aqui hoje por isso. Nessa situação, reunimos. Eu digo pra vocês, hoje é um dia muito especial. O dia em que Nossa Senhora foi assunto aos céus. Ou seja, o dia em que o céu assumiu Nossa Senhora. Então, ela foi carregada, né, aos céus pelos anjos do Senhor. Ela que é a Rainha dos Anjos. E assim, virou a nossa grande intercessora. Intercessora número um de nós, criaturas humanas. Teve uma vida muito sofrida, né? Viu o seu filho ser morto na cruz de uma forma brutal, injusta. E sofreu em silêncio. Foi perseguida, claro, muito. Então, teve uma vida muito difícil, muito difícil. Com todos os méritos, Deus a levou para si, para ele. Porque, no final das contas, pensem bem. Todos nós pertencemos a Deus. A gente olha para os nossos filhos como, dizendo assim, não, esse é meu, esse é meu. No fundo, ele não é seu. Você está ali administrando, né, um bem precioso de Deus. Então, no fundo, por isso que se diz que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Por quê? Porque, na verdade, os filhos não nos pertencem. Claro, é a nossa obrigação, o nosso encargo, a nossa missão. Mas, no fundo, no fundo, eles são criados para Deus. Porque, no final, todos vão nos retornar a Deus. Nosso Criador. Então, isso é tão bonito, né? Deus nos espera de braços abertos. E Deus faz questão que nós moremos com Ele até o fim dos tempos. Olha que coisa bonita. Então, Jesus, no Evangelho, diz, eu vou ao céu. Quando Ele ressuscita, Ele diz para os seus apóstolos, eu vou ao céu para preparar uma morada para os meus amigos. Olha que bonito a ideia da casa, né, da comunidade. Quer dizer, o que Ele está dizendo? Se você é meu amigo, você vai morar comigo até o fim dos tempos. Acabou o sofrimento. Acabou. O sofrimento é um dado que está aqui na Terra. Nós vamos enfrentá-lo. Não vai ter uma pessoa que não vá sofrer. Isso não existe. Pode ter certeza. Todos vão sofrer. Eu vou sofrer, sofro. Todo mundo vai sofrer. Meu filho vai. Todo mundo. Não tem como escapar dessa realidade. E aí, o nosso convite, olhando para essa situação, né, de Nossa Senhora assunta aos céus, Jesus subindo aos céus, dizendo, vou preparar uma morada para vocês, é a escolha que nós podemos fazer a partir do nosso livre-arbítrio. Você prefere sofrer sozinho ou você prefere sofrer na companhia de Nossa Senhora? Você prefere sofrer sozinho ou prefere sofrer na companhia do seu anjo da guarda? Então, é uma escolha que nós fazemos. A minha grande satisfação nessa caminhada é que eu percebo que muita gente fez a experiência. Muita gente que não acreditava, que não se interessava, decidiu fazer uma experiência. Falou assim, não, vou dar um tempo, vou dar, sei lá, um mês, dois anos, não sei, fazendo essa experiência de Deus. Que Deus esteja na minha vida, que eu esteja com Deus, para ver se muda alguma coisa. E o curioso é que a mudança se dá de dentro para fora. E essa é a mudança real. Aqueles que esperam uma mudança de fora para dentro, se iludem, porque ela some que nem a nuvem no céu. Mas a mudança de dentro para fora, transforma todo mundo ao seu redor. E fizeram essa experiência e tem me narrado isso, eu fico muito feliz. Então, aqueles que ainda não fizeram, hoje, nessa nossa homenagem à Nossa Senhora, eu lhe convido a fazer essa experiência. Queira viver junto com a sua Mãe Santíssima. Nos seus momentos de dor, nos seus momentos de alegria, não importa, nos dois. Queira viver na companhia do seu anjo da guarda. Queira ser amigo de Jesus. Queira o Reino dos Céus. Então, vamos começar a nossa oração na certeza dessa alegria. Estamos todos juntos. Somos todos, todos filhos amados. Independentemente de nossa cor, raça, religião, sexo, não interessa. Maria nos quer a todos. Todos são filhos dela e são filhos amados. E ela está lhe convidando hoje. Venha, venha caminhar comigo. Venha. Vem, venha. A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te, Satanás Não me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno Estou aqui pra louvar o meu Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Marco em mim a sua cruz Que brilhe para sempre Em minha vida Em minha vida A sua luz Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Santo Pai da terra Em Jesus Cristo Segundo o Filho Nosso Senhor Que foi concedido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Adeceu seu consulado Foi precipitado O povo secundário Desceu a mansão dos mortos Descistou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde há a igreja Onde há a igreja Onde há a igreja Os mortos Crê em Deus Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na admissão dos pecados Na resilição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Honra a Santíssima Trindade Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos daremos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas me trai-nos do mal Amém O Ângelo Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor Evangelho Bendita as suas Vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso Reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Percadores Agora Na hora De nossa morte Amém Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor Amém Bendita o vosso Bendita as suas Vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor Amém Bendita as suas Vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Cobri-nos Com vosso Escudo Contra os Embustes Exiladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos Vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo divino Poder Precipitar O inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Vamos chamar Agora Os nossos Anjos da guarda Para rezarem Conosco Alguns anjos Da guarda Já estão Presentes Pude ver Outros De gente Que não está Presente Também Estão aqui Para buscar As graças Para os seus Protegidos O que é uma Prática Muito interessante Que foi Ensinada Pelo Santo Padre Pio O grande Santo Maior Místico Da igreja Católica Na minha opinião E nós Aqui Temos Essa honra De estar Aqui Sob o manto De Nossa Senhora Vamos chamar Pelos nossos Anjos da guarda Algumas Pessoas Já sabem Os nomes Dos anjos Dos seus Respectivos Anjos Outras Não sabem Mas o importante É que você Se concentre Feche seus olhos E chame Por ele Pelo anjo da guarda Não precisa dizer o nome Se você sabe o nome Melhor Se não sabe Chame por ele Porque nesses momentos De oração São os melhores momentos Para a nossa Reconciliação Com os santos anjos O momento da missa Também Quem pode ir A mesa da eucaristia Normalmente convida Esse anjo da guarda É uma grande alegria Para o anjo Acompanhar O seu protegido Na mesa da eucaristia É uma honra Afinal de contas Eles serviram E servem Ao Senhor Jesus Então Ele presente Na mesa da eucaristia É uma grande honra Então se você está Afastado Por algum motivo Do seu anjo da guarda Se você não tem Essa devoção Se você não tem O hábito De chamar Pelo seu anjo da guarda No seu dia a dia Vamos começar agora Dê uma chance Para que o seu anjo Se reaproxime de você Feche os seus olhos Você pode inclusive Imaginá-lo ao seu lado Do jeito que você quiser imaginar Ele pode ser um menino Uma menina Ele pode ter asas Não ter asas Ele pode ser um senhor Ele pode ser um jovem A forma que você quiser Imagina ele ao seu lado Agora Nesse momento de oração Visualize Sinta Essa presença Santo anjo do Senhor Meu zeloso Guardado Se a ti Ofeou A piedade Divina Sempre me rege Guarda Governa E ilumina Amém Muito bem Na presença dos nossos anjos Na presença da Virgem Maria Ela está hoje aqui De verde e branco Toda de verde Com a cinta A faixa branca E um terço branco Nas mãos Descalça Também estão presentes Os arcanjos Que costumam me auxiliar Durante os terços Está São Uriel No lado esquerdo Está um outro arcanjo Que se veste de vermelho e azul Chamado Ailiel Que também está aqui Na minha frente E aqui do meu lado direito Está o meu anjo da guarda Não exatamente do meu lado direito Mas aqui para trás Quem tem olhos de ver Vão poder notar Uma criatura bastante alta Trajando verde Os pés e a cabeça Um traje parecido Com o que Nossa Senhora Ostenta hoje Um pouco mais encorpado Então esses anjos Vão nos auxiliar aqui Durante a oração Também está presente aqui No altar Em frente ao altar Ele está ajoelhado De frente para o altar São Francisco de Assis Está descalço Está vestido Com um saco cinza E uma corda Amarrada Assim ele está vestido Descalço Voltado para o altar Intercedendo por nós No dia de hoje Então Os anjos de Nossa Senhora Também estão Espalhados São chamados Anjos ministeriais Que vão levar Os pedidos de vocês Aos céus Que vão trabalhar aqui Há anjos de cura Também Que trabalharão A cura Das pessoas Nível físico Nível Nível Sentimental Mental E espiritual Também Então tudo isso Vai acontecer de uma só vez Enquanto nós estamos em oração E o meu convite para você É que você abra As portas do seu coração E deixe que essa luz Entre e faça Toda a reforma Que precisa ser feita Na sua vida Como hoje é um dia de festa Eu estou aqui para agradecer A minha mãe querida Primeiro mistério Contemplamos a ressurreição Do Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas de trás do mal Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos serafinhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos querubins Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos tronos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das dominações Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das virtudes Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste das potestades Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos principados Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste dos arcanjos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas mãos Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Agora pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro celeste de todos os anjos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o meu convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Essa Ave Maria Essa Ave Maria você vai oferecer em honra do seu anjo da guarda Pedindo a ele que te console o coração Que te traga proteção Que guie os seus passos Ajude nas suas escolhas Escolhas difíceis que nós temos que fazer aqui no mundo E agradeça a ele a presença hoje aqui São muitos anjos aqui Então a presença dele aqui E diga a ele que essa rosa mística que é a Ave Maria É um presente Um agrado Ao anjo Para que essa amizade seja cada vez mais forte Presente Os laços sejam firmes entre vocês Que cada anjo receba essa Ave Maria Com todo o nosso amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do Pai, para vós e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai ao Santo Padre e o Papa E toda a Igreja Salvai a nossa Pátria e o Brasil Tende misericórdia de nós e das nossas famílias Dá-nos saúde, paz e conversão Vinde Espírito Santo Vinde Através da poderosa intercessão Do coração imaculado de Maria Vossa Amadíssima Esposa E acendei sobre cada um de nós Sobre aqueles que não puderam estar aqui Sobre aqueles que estão assistindo agora em casa Pelo Youtube, pela internet A vossa luz e o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra e as nossas vidas Amém No segundo mistério nós contemplamos A ascensão de Jesus ao céu E para esse segundo mistério Eu abri aqui aleatoriamente Uma palavra da Bíblia Para nós rezarmos antes de cada Ave Maria E aí caiu no Antigo Testamento E eu confesso que eu prefiro sempre Uma palavra do Novo Testamento Mas quando eu ia mudar para fazer de novo Eu li o título É no livro de Baruch E o título é assim Palavras de Consolo E eu fiquei muito impressionado Porque eu Quando eu entrei aqui Estava na sacristia rezando com o Padre Omar E o meu anjo da guarda me disse Que os corações estavam muito sofridos Que já era um dia de muita dor aqui Para muita gente Por vários motivos E o Padre Omar até estava falando Vamos fazer uma missa mais íntima Falando para eles Vamos Uma colher Porque o Padre Omar tem um coração grande Do tamanho dele assim Grandão Então ele Eu Eu tinha visto isso E aí quando eu abri Está aqui Palavras de Consolo Ou seja Deus Mandou exatamente aquilo Que nós precisamos Colo Hoje no dia da nossa mãe Quem melhor para nos dar colo É o melhor colo do mundo É o colo de Nossa Senhora Ele consegue barrar o colo Da nossa mãe física Das nossas avós Os colos bons É assim que a gente tem Mas o de Nossa Senhora É um colo Muito mais amplo Porque ele vai atingindo Parece que camadas Do nosso ser E toda vez que eu me atiro No colo dela Eu Eu renasço Eu viro outra pessoa Lembrando Do 15 de agosto Eu havia tido Uma derrota Terrível Um negócio horroroso Imprevisto E ruim E A coisa explodiu Em coisas diminuindo E eu precisava me conter Para tentar resolver Porque a vida é assim Nós Nós somos derrotados Nós vencemos Nós somos derrotados Mas existem derrotas Que se a pessoa Se entrega Ou Se a pessoa Fica no chão Por algum tempo a mais Aquela derrota Sinceramente Fica muito difícil De ser revertida Me lembra até O lutador de boxe Se ele toma um soco Cai no chão Fica lá mais de 10 segundos A luta acabou Parte para outra Porque aquilo ali Já perdeu E eu assim Desde pequeno Sempre tive essa coisa De reagir De falar Não vou ser derrotado De jeito nenhum Não vou perder de jeito nenhum Então Eu tenho essa coisa Quando a situação explode É muito grave Eu consigo manter Muito a minha calma Fico tranquilo Mas já maquinei Alguma coisa E a primeira coisa Que eu pensei Na minha cabeça Lidando com a situação Foi rezar para a Nossa Senhora Amanhã é o seguinte Estou numa situação Que eu não sei Como sair O negócio está feio Vem agora aqui Posso até não te ver Com meus olhos Não te sentir Mas você tem que estar Aqui agora comigo Para resolver isso aqui E eu quero um sinal Eu quero um sinal Que isso vai se resolver Aí depois eu passo Para o meu anjo da guarda Cadê você? E aí? Vem cá Estou em perigo Como é que era e tal E aí eu passo A resolver a situação E por algum motivo A situação não fechou Naquele dia Foi se arrastando Se arrastando Se arrastando Uma briga danada Uma confusão muito grande Uma derrota Atrás da outra Quando parecia Que estava sedimentada A derrota Assim como Agora eu enterrei Esse sujeito Acabou para ele Esse homem aqui Já não oferece Mais nenhum tipo De resistência Ela tirou Um milagre fantástico Fantástico Daquele de assustar O ser humano Quando não consegue Encontrar uma explicação Ele tem medo Ele fala O que é isso? Rapaz Esse cara Olha só Mas não vem de mim Vem dela Vem dela Então Hoje é o dia do consolo Se você tem Essa dificuldade Se você Entrou aqui Nessa igreja E pensou assim Eu estou derrotado Como muita gente Me procura E fala assim Minha vida acabou Eu estou derrotado Não me resta mais nada Muita gente Que vinha aqui No grupo Dizia Vou me matar Porque não dá mais Para mim Eu perdi tudo E hoje está aí No meio de vocês Com sorriso E alguns estão até Servindo a igreja Hoje Que coisa bonita Servindo com coração E ajudando pessoas Que estão nessa situação Então Quando eu abri Palavras de consolo É para vocês Para vocês Que entraram aqui Pensando Minha vida Não tem mais sentido Eu estou derrotado Eu não sei como Sair dessa situação Todos esses pensamentos Agora Enquanto nós Rezando esse mistério Eu vou lendo Cada passagem aqui Você vai vendo Esse altar aqui Vai depositando Esses pensamentos No altar Imagina que você está Tirando com a mão Esse pensamento ruim Imagina que é uma coisa Escura Uma massinha A criança brinca Com aquelas massinhas Imagina que é aquilo Você põe a mão Tira Imagina que você tirou E jogou no altar Está lá grudado Vai jogando no altar Vai jogando no colo De Deus No colo de Nossa Senhora Que está aqui no altar Esse é o momento Passa para ela Passa para ela essa dor Passa para ela Essa sensação ruim Passa para ela Essa ansiedade Passa para ela Esse sentimento de derrota Esse sentimento de impotência Esse sentimento de solidão Passa para ela agora Então cada Ave Maria Você vai falando Mãe, é seu Toma Tira de mim Leva Entrega a Deus E transforma-se aqui Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos vai Perdoai-nos Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Coragem Meu povo Que trazeis o nome De Israel Fostes em verdade Vendidos aos pagãos Não porém Para ser desaniquilados Por haver desencadeado A cólera divina Que foste entregues Aos inimigos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Amém As mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Orai por nós pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Negligenciando Os mandamentos De Deus Afastando-se Dos caminhos De seus preceitos Não seguindo A vereda Da disciplina Segundo a justiça De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém De minha parte Eu tirei minhas vestes Dos dias de paz Para revestir-me De saco Dos suplicantes Até o meu último dia Invocarei Deus eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora É na hora De nossa morte Amém Coragem Meus filhos Vós também Orai a Deus Afim de que Vos salve Da mão poderosa Dos vossos inimigos Do eterno Eu espero A vossa libertação Espero que do santo Me venha A alegria Pela misericórdia Que breve Vos será concedida Pelo eterno O vosso salvador Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Entre as lágrimas E coberta de luto E coberta de luto Deixei-vos partir Amém Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Suportai meus filhos Com paciência Fostes perseguidos Perseguidos Por vossos inimigos Em breve Porém Assistireis A sua ruína Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Meus filhos Delicados Tiveram de andar Por ásperos Caminhos Acossados Qual rebanho Pelo inimigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Coragem Meus filhos Orai a Deus Pois aquele Que vos feriu Celebrará de vós Quisestes Apartar-vos De Deus Ponde agora Dez vezes Mais zelo Em procurá-lo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Coragem em Jerusalém Porque aquele Que te deu o nome Te consolará Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Olhai Eis que voltam Os filhos Que viram partir Chegam do Oriente Do Ocidente A voz do Altíssimo Repletos de alegria Que lhes dá A glória De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Filho Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo e do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre O Papa E toda a Igreja Salvai a nossa Pátria Brasil Tende misericórdia De nós E das nossas Famílias Dá-nos saúde Paz E conversão Vinde Espírito Santo Vinde Através da poderosa Intercessão Do coração Imaculado De Maria Vossa Amadíssima Esposa E acendei Sobre nós Sobre as nossas Famílias Sobre todas As pessoas Pelas quais Estamos rezando Agora A vossa luz E o fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será Criado Renovareis A face da terra E as vidas De cada uma Dessas pessoas Que estão aqui E que estão Em oração Nesse momento Amém No terceiro mistério Nós contemplamos A vinda Do Espírito Santo Ele Justamente É quem Distribui Os dons De Deus Por nós Ele que veio Sobre a Virgem Maria O Esposo Da Virgem Maria Deus Para nos dar De presente O nosso Senhor Jesus Aqui na face Da terra Uma coisa interessante É que Jesus Viveu entre nós Como se homem Fosse Simplesmente Claro nós sabemos Que era homem Deus Mas O dia a dia De Jesus Era o dia a dia De um homem Ele viveu Ele viveu Como nós Para dar exemplo A nós Para mostrar Qual é o caminho Olha só Olha o que eu faço Aqui Façam também Vejam a atitude De Jesus Sempre positiva Claro que houve momentos Em que Jesus Sofreu muito E chorou Suou sangue Para suar sangue O sujeito Deve estar Numa pressão Num caos Na vida dele Num estresse Brutal No suar sangue Mas logo depois Em pé E o exemplo Fantástico Sensacional Do caminho Da cruz É um homem Que é espacado É torturado Durante 24 horas Com febre Sem enxergar Porque os seus olhos Fecharam E o sangue Corria E o sangue Coagula Então imagine só Você já com o olho Fechado de tanto apanhar E o sangue Que vertia da cabeça dele Por conta dos espinhos Cada negócio Desse tamanho Quem já viu a coroa Lá em Roma Em exposição Já viu o tamanho Então aquilo rasgava A cabeça dele E aquele sangue Descia O sangue coagulava Na velocidade normal E aquilo Impedia ele de enxergar Então com os olhos inchados O sangue coagulado Ele nu Aquilo que nós vemos aqui É simplesmente Pelo pudor das pessoas Mas na realidade Eles rasgaram Suas vestes Ele devia ser Chagas dos pés A cabeça Todo machucado Humilhado E nu Olha a situação E ia passando E sofrendo Mais humilhações Mas a atitude dele Era uma atitude Incrível Porque Com toda a dor Com todo o cansaço Ele caia E daqui a pouco Ele levantava E ele caia Mas ele levantava E ele caminhava Caminhava Imagina só O espanto Daqueles soldados romanos Ver aquele homem Totalmente debilitado Torturado Sofrendo E lá é um deserto E lá é um deserto Imagina só E ele não parava De caminhar Olha que bonito Qual é o resultado disso? O resultado disso É a ressurreição O resultado disso É a vitória Então o que que esse exemplo Diz para nós Deus diz para a gente Por mais que você apanhe Da vida Por mais que aquilo Doa em você Por mais que você Tenha vontade De desistir Com certeza Ele também deve ter tido Naquela hora Ele deve ter pensado Assim Acho que eu vou para casa Melhor voltar para o pai Mas ele não podia Tinha uma missão Porque Ele não poderia Desistir Se ele desistisse Era igual Desistir De toda a humanidade Desistir da gente Quantas pessoas Para para pensar um minuto Quantas pessoas Olham para você Para você Buscando ver Que exemplo Você pode dar Para elas Quantas pessoas Vão olhar para você Mesmo quando você Está numa dor terrível E vão olhar para você Procurando apoio Isso acontece muito Não é? Já imaginou Se você diz assim Agora eu vou desistir Vou dizer Olha Para mim não dá mais Vou jogar toalha agora Você já imaginou Quantas vidas Vão ruir ali Na realidade Nossas vidas São interligadas Quantas vezes Eu Eu fiz o terço doente E no meio Já não aguentava mais No meio Falou assim Nossa falta muito tempo Eu tive vontade De deixar Eu vou lá embora Falei Vou para casa Não vai dar não Vou tomar um remédio Já pensou Se eu paro aqui Vou tomar um remédio Aí eu fico pensando Que exemplo sou eu Para essa gente Por causa de uma dor Tem gente que sofre Dores terríveis E estão lá firmes Que vergonha Eu penso para mim mesmo Não, não posso Não posso Que exemplo sou eu Para a sociedade Onde eu me insiro Para as pessoas Que convivem comigo Se eu Me entrego Se eu Desmorono Eu acho que essas coisas Todas passaram Pela cabeça de Jesus E depois pelas cabeças Dos apóstolos Que eram homens Então como nós Até mais medrosos São Pedro Tentou fugir de Roma Quando ele viu Que o cerco apertou Ele falou Vou embora Na via ápia Quando ele descia Deu de cara com Jesus Que perguntou para ele Onde você vai? Olha que vergonha Na hora Deu meia volta E voltou Então O sofrimento É uma realidade Que faz parte De todos nós Ter derrotas Normal Todo mundo vai ter Mas o que eu acho Que não é Digamos assim Em consonância Com o evangelho É desistir Não desista nunca Nunca Estou dizendo Para vocês Não desista Na minha cabeça Eu tenho essa atitude Eu posso Não vencer Eu posso perder Dez Mas se eu vencer Uma Você vai me ver O homem mais feliz Do mundo Eu não vou desistir Falo isso Para os meus alunos Pessoal que faz Concurso Eu já estou há tantos anos Só faço perder 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 Eu falo para eles Olha só Concurso você faz Até passar Tem que ter estômago Tem que saber Que a derrota está ali Mas a vitória está ali Basta uma vitória Pensa bem Se você ganha uma Quantas vezes É assim na nossa vida Nesse momento Então Nós vamos pedir O Espírito Santo De Deus Que nos dê Esse dom Da fortaleza Na verdade É o fruto Da fortaleza Que nos dê Esse fruto Da coragem De enfrentarmos Essa vida Que é muito difícil Claro E aqui não cabe Nós ficarmos Medindo a cruz Muita gente Fica querendo se comparar Mas ela tem A cruz menor Que a minha Não interessa Cada um tem A cruz Sob medida Deus é brilhante Então se você Tem essa cruz Deus sabe por quê Porque a partir Da sua cruz Você vai aprender Algo novo Algo que talvez Você venha Negligenciando A sua vida toda Mas agora Chegou o momento É agora Que você vai aprender E não adianta Fugir da cruz Quando você dá A volta para a cruz Você encontra Outra ali Então vamos pedir Agora ao Espírito Santo Que conforte Os nossos corações Na dor Venha como um bálsamo Mas nos dê Coragem Fortaleza Esperança E acima de tudo Alimente a nossa fé O homem de fé Vai longe O homem de fé Enfrenta melhor O homem de fé No final É aquele que permanece Em pé O que que nós somos? Só existem Duas hipóteses Ou nós temos fé Ou nós não temos Espero que nós Tenhamos essa fé Vim de Espírito Santo Sobre cada um De nós Derramai os dons Fazei com que o bálsamo Do seu amor Cubra cada ferida E são muitas Senhor Veja só Olhem para os seus filhos Aqui Examine os corações Santo Espírito de Deus Venha com poder Com força Com força sobre essas pessoas Sobre todas as suas causas Que estão aqui No altar do Senhor E dá-lhes coragem E dá-lhes coragem Fortaleza Dá-lhes paz Em abundância Batiza-me Senhor Com Teu Espírito Batiza-me Senhor Com Teu Espírito Batiza-me Senhor E deixa-me sentir E deixa-me sentir Teu fogo de amor Aqui no coração Cura-me Senhor Cura-me Senhor Com Teu Espírito Mandai Senhor Com Teu Espírito Sobre cada um Com Teu Espírito Cada ferida Senhor Cura-me Senhor Com Teu Espírito Que eles possam sentir O Teu toque Cura-me Senhor Deixa-me sentir Pede a Ele E deixa-me sentir Teu fogo de amor Cura-meu coração Senhor E deixa-me sentir Teu fogo de amor Cura-meu coração Senhor Nós temos muito medo Senhor De todas as situações Coisas que se apresentam Nas nossas vidas E nós queremos A libertação Desse medo Dá-nos coragem Coragem para enfrentarmos Serenidade Diante das dores Serenidade Diante das derrotas Que a paz seja constante Liberta-nos desse mal Liberta-nos Senhor Com Teu Espírito Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Com Teu Espírito Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Com Teu Espírito Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Deixa-me sentir E deixa-me sentir Teu fogo de amor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Sopra-nos Senhor Sopra-nos Senhor Com Teu poder Toca profundamente Senhor Toca profundamente Senhor Toca profundamente Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Queremos declarar todo o nosso amor ao Senhor Em agradecimento pela sua ação no meio de nós Ação contínua em nossas vidas Amar somente a Ti, Senhor Amar somente a Ti, Senhor Amar somente a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostrar-me em Teu altar E não olhar atrás Amar somente a Ti, Senhor Amar somente a Ti, Senhor E não nos deixeis cair em interação Amar somente a Ti, Senhor Amém Que está curada, inteiramente curada E que não é, não é maligno Ave Maria, cheia de graça Amar somente a Ti, Senhor Amém 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 São Francisco está dizendo para Mirtes que você não deve temer pelo futuro do seu filho que realmente cometeu uma série de erros nos últimos dois anos um deles um erro grave mas que está arrependido de coração aceite-o de volta e as coisas vão caminhar bem Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém São Francisco está dizendo também para Adalberto Souza que a doença cardíaca não o levará de imediato não tenha medo continue o seu dia a dia você tem mais anos do que aquilo que você imagina ter Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém São Francisco está dizendo também para uma outra moça jovem de uma família cujo sobrenome é Prima está lhe dizendo que não fuja daqui enfrente a situação ao lado de sua mãe apóia sua mãe que ela necessita muito a situação vai começar a clarear a partir de novembro a partir do dia 3 de novembro uma solução vai se desenhar e é essa solução que você deve implementar Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém São Francisco está dizendo para Cristina Maria que outras crianças que outras crianças virão morar com você esteja preparado Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém São Francisco está dizendo para Ingo que a sua dúvida com relação a fé e o teste está aqui e que o seu nome ser dito por alguém que nunca lhe viu é mais do que prova suficiente o compromisso que você pode fazer para uma nova vida onde a sua espiritualidade estará inserida é rezar o terço todos os dias Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Tem outra senhora que está rezando por hoje Valdo José é para que a senhora comunique aos Valdo José que Deus está ciente do sofrimento dele e o sofrimento dele vai muito além da situação financeira é um sofrimento causado por uma dificuldade nos relacionamentos que ele tem que ele causou por mal interpretar os que estão na mesma casa Diga isso a ele e diga a ele que reze para que Deus lhe dê o dom do discernimento para que essa situação seja então corrigida Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém São Francisco diz para Érica que o enfrentamento do mundo espiritual é muito duro aqueles que tem pretensões espirituais devem olhar para a frente enfrentar os percalços saber que o medo está presente mas saber que Deus é mais forte que seu medo e que se assim o é a segurança virá dos seus passos passos para a frente cada vez mais firmes vão transmitir segurança não haverá alguém para lhe derrubar pelos lados, pelas costas como você tem imaginado não haverá alguém que vai lhe atirar pedras por você estar caminhando nessa trilha que você imagina ser a trilha espiritual e que no fundo é a trilha correta para você do contrário ficar parada estagnada pelo medo não vai lhe levar a lugar nenhum Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco rende as suas mãos entre as mulheres rende o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é a hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai ao Espírito Santo Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia abençoai o Santo Padre o Papa e toda a igreja salvai a nossa pátria Brasil tende misericórdia de nós e das nossas famílias dai-nos saúde paz e conversão vinde Espírito Santo vinde através da poderosa intercessão coração imaculado de Maria vossa amadíssima esposa e acendei sobre nós sobre as nossas famílias sobre os nossos inimigos sobre aqueles que nos perseguem a vossa luz e o fogo do vosso amor enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra e as nossas vidas amém no quarto mistério nós contemplamos o nosso dia de hoje a nossa festa a assunção de Maria aos céus nossa senhora que é elevada a glória dai o nome nossa senhora da glória assunta aos céus dai o nome nossa senhora da assunção então hoje um dia especial gostaria de colocar nesse mistério todos os sacerdotes devotos de nossa senhora sacerdotes marianos tanto sacerdotes amigos meus que são párocos de igrejas chamadas nossa senhora da assunção e também nossa senhora da glória que nossa senhora os cubra com seu manto protetor são homens fiéis as causas de deus quero colocar especialmente aqui o padre omar que nos abriu a porta e todos os sacerdotes que trabalham aqui também em especial meu amigo padre alexandre pacioli que hoje não pôde comparecer está na puc fazendo uma missa também honra de nossa senhora consagrando uma série de pessoas a virgem maria hoje é um homem de deus também um bom homem vocês conhecem aqui os pairoquianos e nesse mistério então contemplamos a assunção da nossa mãe que está aqui com esse sorriso nos lábios com essa luz fantástica de maria que desce sobre nós ilumina esse lugar ilumina as nossas almas algumas pessoas eu vejo que a luz desce mais intensa sobre elas meu peito arde desde o começo um calor terrível na verdade um calor agradável dessa luz que vem por sobre e penetra a minha pele e vai dentro da minha alma espero que também assim seja com todos vocês pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós no vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o seu céu o bom nosso de cada dia nos darei hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação na sua vida amém meu anjo da guarda também quer dizer algumas coisas para vocês meu anjo da guarda está dizendo que o senhor é chamado tel tel com t tel tem um problema de coluna especialmente no lado esquerdo do corpo que afetou o seu joelho e também há uma artrose nos pés ele está dizendo que o senhor não precisa se preocupar a sua mobilidade se fará presente até o seu último dia aqui na terra que ainda está longe de vir ave maria cheia de graça que o senhor é o vosso bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do nosso reino de Jesus santa maria mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte meu anjo da guarda está dizendo para William Mendes William Mendes que a sua questão gástrica não é em decorrência de um tumor mas sim de tudo que você vem somatizando em função da sua perda do emprego desde o início deste ano entregue a ela sua mãe essas dores da perda peça a ela um novo emprego e ele virá ave maria cheia o senhor é o vosso bendiga as suas vozes entre as mulheres bendiga o fruto do nosso reino de Jesus santa maria mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para o comandante Coutinho que a sua vida é uma vida longa onde você como alicerce de toda a sua família inclusive das outras gerações que estarão por vir terá a honra de ver todas as suas gerações em três crescer e lhe cercar até o fim da vida com bons resultados em suas vidas pessoais isso porque você sempre foi um servo dos anjos e da Virgem Maria ave maria meu anjo da guarda está dizendo para Maria Alberta que a sua filha retornará do exterior estará muito machucada interiormente do seu coração em função da sua desilusão amorosa recomeçará uma vida aqui ao seu lado e as coisas caminharão bem tenha confiança ave maria meu anjo da guarda está dizendo para Alexandre Carvalho que tudo aquilo que foi aprendido nesses anos e muitas vezes parecia ser inútil um conhecimento inútil na realidade é uma peça de uma engrenagem muito maior que os seus olhos ainda não contemplaram mas que está para chegar confie naquilo que Deus lhe deu e abriu os livros que Deus lhe deu e abriu para que você então cumpra sua função com êxito ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita e ao fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus orai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para Gilcea que a partida do seu marido o abandono e toda a solidão que daí decorreu foram fundamentais para que firmasse um caráter de fortaleza em você hoje você com seu carinho seu amor tem debaixo das suas asas quatro pessoas importantes que são frágeis e precisam da sua intervenção note como Deus virou a sua vida e agora a sua vida que era de derrota e de vitória então passe essa alegria de vencer para todas essas pessoas que estão sob suas asas na sua casa ave maria cheia da casa o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para Carlos Afonso Dias que o caminho que Deus tem para você envolve a sua espiritualidade não a negue mais faça com que a espiritualidade seja algo vivo além da questão financeira a questão espiritual nesse momento é a mais urgente pois aquelas pessoas que te amam que estão ao seu lado necessitam de espiritualidade se você veio aqui hoje buscar essa espiritualidade é a sua obrigação levar a elas também para que a escuridão não se faça na sua casa ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes e as suas mulheres bendita o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para Amanda Nogueira que as questões do seu aparelho feminino vão se resolver sem a extração do aparelho portanto você ainda cumprirá aquele desejo de ser mãe e gerará uma vida uma menina ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para a aparecida Santana que seu filho deixará o tráfico de entorpecentes ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meu anjo da guarda está dizendo para um homem que tem um dos sobrenomes Guzmão e é sacerdote e não quer se identificar que o seu caminho do sacerdote não está perdido comete erros todos cometem mas a confissão lhe convida para uma nova vida Deus confia nas suas mãos seu chamado foi na origem legítima acontece que você se deixou bater por dificuldades do dia a dia se você está aqui ouvindo é para que Deus restaure o seu coração e você retome a sua menção como um homem novo Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Amém Ó meu Jesus perdoai-nos levai-nos do fogo e do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia abençoe ao Santo Padre o Papa e toda a Igreja salvai a nossa Pátria o Brasil tem de misericórdia de nós e das nossas famílias dai-nos saúde paz e conversão vinde Espírito Santo vinde através da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria vossa amadíssima esposa e acendei sobre nós sobre as nossas famílias sobre as pessoas pelas quais rezamos hoje sobre os nossos inimigos sobre aqueles que nos perseguem a vossa luz e o fogo do vosso amor enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra e as nossas vidas amém o quinto mistério o prêmio que Deus deu a Maria pela sua fidelidade pela sua força pela sua fé a rainha do céu e da terra como disse São Francisco de Assis a Virgem Maria é a rainha dos anjos por isso quando ela vem se forma esse cortejo de anjos esse número fantástico de anjos ao redor da rainha que também é a nossa rainha não só a rainha dos anjos mas a rainha dos homens também e é pra ela nas mãos dela hoje que nós vamos entregar agora nesse quinto mistério quinto e último mistério nós vamos entregar nas mãos da nossa mãe querida todos os nossos pedidos peça tudo o que você quer mas pede grande exagera eu já falei muitas vezes quando meu filho vem pedir alguma coisa ele senta o pé na jaca ele pede logo e sem menor pudor e tranquilamente esperando ganhar então nós também somos filhos o que é que Jesus disse no evangelho o reino dos céus é pra aqueles que são como as criancinhas então nós vamos pedir igualzinho as criancinhas hoje que aquele que realmente tem coração de criança ou seja confia cegamente no seu pai na sua mãe sabe que aquele pedido vai tocar de alguma forma vai tocar seu pai e sua mãe por mais mal comportado que ele seja ele sabe pedir pode olhar as crianças tem uma técnica sublime sabe entoriar os pais uma coisa impressionante e nós também então o que nós vamos fazer é isso nos revestimos dessa criança que nós somos que nós temos dentro de nós coração de criança e nós vamos pedir tudo aquilo que a gente quer ganhar tudo aquilo que a gente quer ganhar é isso que nós vamos pedir eu acho que o som do violão lhe foi de novo vou deixar o problema do violão na hora da missa aliás vocês vão ter que me aguentar na hora da missa porque o padre nome pediu que eu fizesse o ministério de música então eu vou cantar a missa toda junto com ele espero que o violão funcione vamos então oi? já olhamos tudo não tem jeito então nós vamos agora entregar os nossos pedidos a Deus feche seus olhos como criança imagine que você está aqui diante da sua mãe e está e a sua mãe pergunta o que você quer ganhar e depois ela pergunta mas do que você precisa hoje e é essa resposta que você tem que dar pra ela o que você quer ganhar o que você precisa hoje feche seus olhos imagine ela toda de verde e branco na sua frente com os braços abertos e o sorriso nos lábios esperando que você diga a ela o que você veio buscar aqui hoje agora oi? mãezinha querida quero te pedir por todos esses que estão aqui todos os seus filhos que nesse momento estão em oração conosco seja presentes aqui seja pela internet no youtube esse é o momento porque para Deus não existe tempo nem espaço e assim estamos todos reunidos nessa mesma oração e uma oração com tanta gente é uma oração de muito poder eu te peço toma nota de cada pedido toma nota de cada pessoa de cada necessidade de cada desejo mãe vai além vai além faz um agrado faz uma surpresa para cada um mesmo que eles não tenham pedido algo algo que possa lhes agradar dar de presente faz uma surpresa no seu dia de hoje na sua festa uma mãe tão bondosa tão amorosa ao invés de receber presentes gosta de dar e hoje e hoje é seu dia eu te peço por cada um desses olha especialmente mãe para os corações que estão machucados sofridos desamparados precisando de consolo são tantos corações mais machucados quero pedir que a senhora dê um beijo em cada um faça um carinho especial na cabeça de cada um que a sua mão suave toque a vida dessas pessoas de uma forma que hoje mesmo quando elas forem se deitar elas vão se sentir aliviadas amadas queridas acolhidas pela senhora mãe rainha e amanhã quando elas levantarem mãe a vida é outra o sol vai brilhar para essas pessoas e elas vão olhar e falar assim minha mãe cuida de mim minha rainha cuida de mim e eu vou adiante nessa vida com paz com as minhas feridas tratadas pela mãe de Deus recebe cada um peço aos anjos da guarda que também reforcem esse pedido acompanhe a nossa rainha a sala do trono do pai todo poderoso de onde as graças vem juntamente com os anjos ministeriais da Virgem Maria que estão aqui e também irão em cortejo a sala do trono do pai recebe Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo seu Filho todos esses pedidos Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a morte do vosso reino seja feita a vossa vontade prepara para a missa na terra como no céu com o nosso de cada dia amém amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana a Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Diminar-nos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Maria, Mãe, Mãe de misericórdia, vida do sul e esperança nossa salva. A vós bradamos, liberdados filhos de régua. A vós inspiramos, gerendo e chorando neste vale de lágrimas. É a coisa de propagar a vós. Esses nossos olhos misericordiosos amados no fim. E depois nesse esperto, mostrai-nos Jesus. Bendita o fruto do vosso Bem. Óbviamente, ó perigosa, ó doce e sempre virgem Maria, orai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém